É beijar na boca, eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz daqui pra frente Pra sempre Já me livrei daquelas e divulgar Assim bem de tudo que podia me pegar Corri atrás, tiririu Quem tenta faz, tiririu Eu ando muito afim de experimentar Meter em pé na jaca sem ter que Eu quero mais, mais, mais Joga lá no céu Eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais Eu quero mais Ser feliz Joga lá no alto, quero ver você cantar Eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca, eu quero mais E ser feliz daqui pra frente Beija, 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 beija Eu estava numa vida de horror A cabeça baixa sem ninguém E dar valor andava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Choveu na minha horta e vai sobrar na plantação Deixei pra trás Pois tanto faz Sai do chão Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz Que chegará no céu Eu quero ver você pular Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca Ser feliz Pra frente Pra sempre Mandar um beijo muito especial à TV Meio Norte, na área, fazendo cobertura do maior carnaval do Piauí. Jogue as mãos em cima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E a galera do Black Golden ali embaixo! Tem que ter, vai lá na rede pra dizer que é gol, tem que ter a todo mundo que no nosso amor, tem que ter o show de vocês, o show de vocês. Joga lá em cima, canta pra mim! Tenta a balada, tenta a balada, basta você, tem que ter o show de vocês. Libera e joga tudo, tira o pé do chão! Subiu, subiu! Libera e joga tudo, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz! Tenta a balada, libera e joga tudo pro ar! Tenta a balada, 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 tenta a balada. E a galera vai subir! Tira o pé do chão! Um, dois, um, dois, três! Pua! libera e joga tudo, eu quero ser feliz! Eu quero ser feliz Chavaza, libera e joga tudo pro ar Chavaza, libera e joga tudo pro ar Quero ser feliz, eu quero ser feliz Chavaza, libera e joga tudo pro ar Tô chegando, vou chegar Tô chegando, chego devagar Tô chegando pra extravasar O meu peito começa a acelerar Vou pro alto, o povo te aclama Tá maneiro, maneiro, bacana Tá bacana, bacana, maneiro Piauí, o mundo inteiro Sejam bem-vindos Que coisa, que coisa mais linda Me clarina essa gente Chega aqui, chega aqui pra escutar O meu peito vai explodir desse jeito Eu escuto o que o meu peito diz Todo mundo querendo ser feliz Todo mundo querendo ser feliz Eu plantei na areia essa raiz A raiz que eu plantei floresceu Plantação de sorriso na areia Casa cheia, quebra casa Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz Chavaza, libera e joga tudo pro ar Tira o pé do chão Chavaza, libera e joga tudo pro ar Quero ser feliz, quero ser feliz Chavaza, libera e joga tudo pro ar Pro ar, pro ar, pro ar Senhoras e senhores, isso é Micarina 2022 E o meu bloco largadinho Eu quero paz, desejo paz Amor e paz Eu dou a paz, recebo a paz Se não for paz, nos deixa em paz Carnaval, futebol Carnaval, futebol Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga, para, se me vira Vai, vai, vai Fica aqui meu avião Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vem, vem, vem Suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Se joga, para, se me vira Vai, vai, vai Fica aqui meu avião Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vem, vem, vem Suba aqui na minha moto Não coma não Vem, vem Vem, vem Vem, vem E tem moral De calor Toma um sorvete O tempo é bom para o amor No Polo Sul Tem reino frio Pra namorar Tem todo mundo atrás do trio Beijado assim Estou doidinho Dá-te um olhar Insolação Febre, paixão O piauí inteiro Tira o pé do chão Pula, pula Carnaval, futebol Não mata, não embarca E não faz mal Carnaval, futebol Se joga, para, se me vira Carnaval, futebol Não mata, não embarca E não faz mal Carnaval, futebol Se joga, para, se me vira Vai, vai, vai Fica aqui meu avião Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vai, vai, vai Suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Aqui não Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Carnaval Eu vou mandar um beijo muito especial Pessoal do camarote Itaipava aqui na frente Que alegria Peraí que eu já passo do clipe E dou uma olhada pra vocês mais de perto No outro lado do mundo Tira o pé do chão Proca o lagardinho Chubiu Hora de dançar o decolê Olê, olê, olê Decolê, olê Olê, olê, olê Hora de dançar o decolê Olê, olê, olê Decolê, olê Olê, olê, olê Veio do Haiti Esse swing é pra você sentir Pra você sentir Só seguir seus passos e ver Essa loucura é feita pra você Uou Vem, vem a mexer Se remexer Vem, vem a mexer Yeah E jogar pra cima Pra se deixar levar no decolê Yeah Abre os braços pra embalar Faça festa acontecer Não importa o que vão pensar Tira esse pé do chão e vai Olê, olê, olê Decolê, olê Olê, olê Hora de dançar o decolê Olê, olê, olê Decolê, olê Olê, olê, olê Veio do Haiti Esse swing é pra você sentir Só seguir seus passos e ver Essa loucura é feita pra você Uou Vem, vem a mexer Se remexer Vem, vem a mexer Yeah Tem que jogar pra cima Pra se deixar levar no decolê Yeah Abre os braços pra embalar Faça festa acontecer Não importa o que vão pensar Tira o pé do chão Olê, olê, olê Sim, bom Vem, 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 vem Olê, olê, olê Hora de dançar o decolê Olê, olê, olê Ex, olê, olê Olê, olê, olê Se tu me jogar pra dentro Se tu me jogar pra dentro Não paro mais Não, não paro mais Quando eu e tu não saio Se tu me jogar pra dentro I won't stop Não, não Tira o decolê Tira o decolê Tira o decolê Tira o decolê Uh, uh Tira o decolê Tira o decolê Tira o decolê Abra os braços pra embalar Faça festa acontecer Não importa o que vão pensar É só sacudir, é só remexer Sai do chão Olê, olê, olê Simba Olê, olê, olê Hora de dançar o decolê Olê, olê, olê Es, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Decolê, olê É hora de dançar o decolê Olê, olê, olê Es, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olê Chora, mãe! Vamos, 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 vamos! Eu já falei pra você Eu quero ver você na coreografia Edila, cadê você? Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho Com Edila a gente vai dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento dançando Lagadinho, lagadinho Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Ensina, 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 ensina Balança daí, ô balança A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Tá tocando esse sucesso Se espalhou na cidade A galera todinha já sabe Que amizade, cadê você? Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho Vai no balanço dançando gostoso Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho Vai no balanço dançando gostoso Eu já falei pra você Deixar de malícia Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço dançando gostoso Lagadinho, lagadinho Mas se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço dançando lagadinho Lagadinho, lagadinho Mas se você quiser Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Tá tocando esse sucesso Se espalhou Dançar no lagadinho Mas se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço dançando gostoso, bonitinho Vai no balanço do vento dançando bonitinho Vai no balanço do vento dançando bonitinho Vai no balanço do vento dançando bonitinho Mas se você quiser pode dançar, venha dançar Vai no balanço do vento dançando bonitinho Dançando gostoso Largadinho Venha, 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 venha dançar o Largadinho Eu não tô vendo vocês, vocês estão bem? O povo lá na frente também? Felizes, felizes É nóis Camarote Eu volto já, me espera aí E o pessoal desse lado aqui? Vocês estão bem? Estão felizes? Vocês? Estão bem? Estão bem? Eu gostaria de pedir licença Eu tô no estado do Piauí Pedir licença à capital, Teresina Pra gritar, sai do chão, Salvador Eu vou explicar por quê O último carnaval que a gente fez foi em 2020 Antes da pandemia E vocês estão nos dando a alegria De fazer carnaval Então eu quero trazer um pouco da minha terra Pra terra de vocês Porque vocês acolhem a nossa terra com muito amor E quando eu disser sai do chão, Salvador Eu quero que vocês se sintam Levando Teresina Pra nossa cidade Pra capital Pra festa baiana Momesca Atenção, respirem fundo Lá no início do bloco Eu avisei E tratem-se Porque hoje Eu vou lhe usar Mãozinha, mãozinha Sai do chão, Salvador Vira o pé do chão Vira o pé do chão, Teresina Que dança é essa? Deixar meu corpo suado Foi lá no babado Foi lá no babado O ano em sala não pode ouvir Andresa, Fabi, Júlio, Kelly Lari, Mari, Nicole, Teltoni O cheiro, meus setes Foi lá no babado Foi lá no babado Fulando em sala não pode ouvir Andresa, Fabi, Júlio, Kelly Ele fica doido Já ficou lelé Quando viu a dança Caiu de tambor no pé Olha o rebalado É pra balançar Eu tô no Piauí A galera vai subir Um, dois, três, cima Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na sintonia Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Cira Uma sintonia Mas que dança é essa? Deixar meu corpo suado Foi lá no babado Foi lá no babado Fulando em sala não pode ouvir Odé, tô, 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 tô Mas que dança é essa? Deixar meu corpo suado Foi lá no babado Foi lá no babado Fulando em sala não pode ouvir Odé, tô, 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 tô Ow,naire Ele fica doido, já ficou lelé Quando viu a dança, tá indo o tambor no dedo Olha o rebalado, é pra balançar Eu vou abrir a contagem, a galera vai Um, dois, três, simbora! Mãozinha, 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 mãozinha Vamos na cinturinha, mexe, 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 mexe Vem aí, mãozinha, mãozinha, mãozinha Vamos na cinturinha, mexe, 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 mexe Simbora, nós! Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora É só maduro, é só maduro É só maduro, é só maduro Jóias Obrigada, viu? O chão, o chão, o chão Eu não tô ouvindo o pessoal na frente do trio, mas eu quero sentir a energia, hein? Camarote! Atenção Atenção Respire fundo Um, dois Um, dois, três, e... Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mais uma vez, respire mais uma vez, mais uma vez Mãozinha, mãozinha 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 Terem o pé do chão, magicinho Mãozinha Vou nascindo em mexe, 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 mexe Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Vou nascindo em mexe, 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 mexe É nóis, pai! Vira açúcar em sua boca, se esquenta Calça de cana, corre de limão Vira açúcar em sua boca, se esquenta Calça de cana, corre de limão Tá geladinho, tá gostosinho, tá bonitinho Mexe mais um pouquinho, tá geladinho Tá gostosinho, tá bonitinho Mexe mais um pouquinho, deixa de copos, eu mexer Caramelo embalar, açúcar pra mim é bom No céu da sua boca, deixa de copos, eu mexer Marizinha, sai pra lá, joga o dedinho lá em cima Rodando o bracinho comigo, vai! Bota o canadinho, deixa de canadinho Bota o canadinho, na boca Galera de São José, beijou! Vira açúcar em sua boca, se esquenta Calça de cana, corre de limão Vira açúcar em sua boca, se esquenta Calça de cana, corre de limão Tá geladinho, gostosinho, bonitinho Mexe mais um pouquinho, tá geladinho Tá gostosinho, tá bonitinho Subiu! Deixa de copos, eu mexer Caramelo embalar, açúcar pra mim é bom No céu da sua boca, deixa de copos, eu mexer Marizinha, sai pra lá, joga o dedinho lá em cima Rodando comigo, vai! Bota o canadinho, deixa de canadinho Bate o canadinho, na boca 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 Atenção, atenção, atenção Galera do Piauí, vambora astralizar Quando eu disser oiô, você dirá iá Minha terra é muito boa, Piauí o meu amor Quando eu disser aiá, você dirá iô Aiá, oiô, 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 oiô Se você está feliz, levante o seu braço direito Aponte o indicador pro céu Rodando o bracinho, rodando o bracinho, vá! Bota o canadinho, deixa o canadinho, na boca Bate o canadinho, na boca Ai, ai, ai Bota o canadinho, deixa o canadinho, na boca Bate o canadinho, na boca Ai, ai E bota o canadinho, na boca Na boca, na boca Bota o canadinho, na boca Bota o canadinho, na boca Bota o canadinho, na boca Tomou? Vai começar meu bloco Vai começar meu bloco Arrebentando na avenida Arrebentando na avenida Em cima Segura, ei, ei, ei Segura, ei, ei, ei Segura, ei, ei, ei Segura, ei Sai do chão Uau, 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 uau Tem babado, tá legal Tem babado, tá legal Esse bloco é animal Esse bloco é animal Levante a corda, cordeiro Vem gente do mundo inteiro Não deixe minha galera se apertar Tá bonito demais Vem minha pipoca na paz Jogará em cima e vai Vai começar meu bloco Vai começar meu bloco Arrebentando na avenida Pra que pressa, pra que pressa Arrebentando na avenida Pra que pressa, pra que pressa Em cima Segura, ei, ei, ei Segura, ei, ei Segura, ei, ei Segura, ei Sai do chão Uau, 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 uau Tem babado, tá legal Uau, 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 uau Tem babado, tá legal Uau, 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 uau Esse bloco é animal Uau, 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 uau Esse bloco Levante a corda, cordeiro Vem gente do mundo inteiro Não deixe minha galera se apertar Tá bonito demais Vem minha pipoca na paz Tira o pé no chão E leve o carro, um motor Porque parou, porque parou Leve esse carro, um motor Porque parou, porque parou E leve o carro, um motor Porque parou, porque parou E leve o carro, um motor Porque parou, porque parou Tem gente do mundo inteiro Não deixe minha galera se apertar Tá bonito demais Vem minha pipoca na paz Explode, piauí Vai começar meu bloco Vai começar meu bloco Arrebentando na avenida Pra quem pressa, pra quem pressa Arrebentando na avenida Pra quem pressa E o lar gatinho subiu Vá comigo Segura, e Segura, e Segura, e Tira o pé do chão Uau, 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 uau Tem babado, tá legal Uau, 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 uau Tem babado, tá legal Uau, 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 uau Esse bloco é animal Uau, 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 uau Esse bloco é animal Uau, 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 uau O seu, o seu amor Tira o pé do chão É amor toda hora, é amor toda hora, é amor Ai, ai de mim É amor toda hora, 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 é amor toda hora Eu tô feliz É água do meu deserto, é minha dose de amor Eu tô feliz, não me negue nunca mais desse calor Me embriaguei no seu cheiro, me viciei no seu beijo Ó, nego, bom, tem chamego, vem me amar É a tua dor, é minha dose de amor Eu tô feliz, não me negue nunca mais desse calor Me embriaguei no seu cheiro, me viciei no seu beijo Ó, nego, bom, tem chamego, vem, vem O seu, o seu amor Tira o pé do chão Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Vem logo correndo Não quero esperar Tira esse pé do chão Vai, e vai, e vai Aí, ai de mim Eu estou feliz Amor, 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 amor Aí, ai de mim Eu estou feliz Uuuh Essa percussão, irmão Ela não fala, não Ela faz escândalo Marca território Bota a bandeira na lua É Xexeu, Ratinha Alana I love you E na bateria O mestre Bukelo Na guitarra O melhor do mundo Chilson Neto Que delícia de show, meu Deus do céu Maravilhosa Olha, incrível, gente Ficou parado em nenhum momento aqui Na nossa cabine De jeito nenhum, gente Como que fica parado com o Cláudio Alete A gente já não foi atrás porque o diretor não deixou É E aí